E ai soberanos, isso mesmo, eu cheguei nessa porra. Em ritmo de Copa do Mundo, seleções e a porra toda. Resolvi fazer um vídeo falando de quais seleções o nosso fuderoso São Paulo já enfrentou. Já vai deixando o like e ae. Caso contrário Santo Paulo Pistola vai te dar uma voadora. A primeira seleção que enfrentamos foi os Estados Unidos da América do Nordeste. Em 10 de agosto de 1930. Uma pirocada de 5 a 3 pro São Paulo. De fato desde aquele tempo o americano não sabe jogar bola. E em 2014. O São Paulo enfrentou novamente os Estados Unidos. Em jogo secreto. Onde nós ganhou dos americano boiolas por 2 a 1. Chupa Estados Unidos, do que adianta ser país de primeiro mundo, se no futebol são de 5ª categoria. Parabéns! Anos depois enfrentamos a Hungria Hip Hop. Em um empate bosta por 2 a 2. Em 1969. No mesmo ano jogamos contra a Bulgária. E conseguimos a proeza de perder por 4 a 1. Se isso é hoje em dia, o fogo ia cantar. Ainda no mesmo ano enfrentamos a ganância. Dessa vez vencemos por 4 a 2. E em 1974 jogando em Montevideo. Ganhamos do Uruguai por 1 a 0. Outra equipe que enfrentamos, foi a Arábia Maldita. E sim, conseguimos a incrível façanha de jogar 3 vezes com os cara e empatar as 3 vezes. Incrível! Em 1980. Enfrentamos a União Sovisa e Ética. Onde vencemos por 1 a 0. No ano seguinte. Jogando no estádio Azteca. Contra o time que tinha Jaininho, Kiko, seu Madruga, seu Barriga e Chaves. Conseguimos vencer o México lindo, México grande, por 3 a 0. E em 1987. Jogamos contra a Jamaica do Bob Marlin. E como a Jamaica estava chapada na brisa da maconha. Perderam por 2 a 0. Anos depois o São Paulo enfrentou a China. Mas como eles jogam Kung Fu Futebol Clube. Foi fácil ganhar dos cara. 2 a 1 pro São Paulo. E em 1994. Enfrentamos os Colombias Ida da Coca. Mas como eles estavam muito louco. Mais louco do que eu me encontro nesse momento editando esse vídeo na brisa da Catuaba. Foi 1 a 0 pros Colômbia. E em 1996. Mais um empate bosta contra a Dinamarca. Um gol. E basicamente foi isso. E vamos ficando por aqui. Deixa o like. E se inscreva no canal. Valeu. Falou. E se inscreva no canal. 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 O que é isso?